Olá, hoje eu trago para você aqui um vídeo um pouco diferente do que você está acostumado a ver no nosso canal. Duas convidadas muito especiais. Uma delas, Rafa Oliveira, do canal Organize Sem Frescuras. Está aqui para dar orientações para uma vida mais organizada. Vou mostrar para você que se traduz uma vida mais rica também. E uma outra participação especial, na verdade, muito especial, especialíssima. Minha esposa, meu amor, Adri, participando aqui dessa conversa. Porque em casa, na nossa rotina dia a dia, ela é organizadora do nosso dinheiro, dos nossos planos, dos nossos finais de semana. A organização é contagiante. É contagiante. Rafa, prazer ter você aqui. Eu que agradeço, o prazer é meu. Eu queria que você explicasse para as pessoas por que vale a pena investir em organização. Quando eu falo investir, é dedicar tempo e dinheiro. Porque eu posso contratar serviços, eu posso pagar cursos, eu posso comprar ferramentas. Por que investir em organização? Eu vou ter algum impacto positivo no meu bolso como consequência disso? Com certeza. Com certeza. Muitas pessoas falam que organização é frescuras, né? Mas, na verdade, a organização vai muito mais além, né? Além de a gente ter uma vida mais leve, a gente tem qualidade de vida, né? Hoje, o grande inimigo da organização e da vida é o tempo, né? A vida é uma correria, a gente nunca tem tempo para fazer nada. Mas, se a gente tem organização, a gente aprende a lidar com o tempo, a gente aprende a administrar melhor o nosso tempo. E, assim, você vai ganhar mais tempo para você criar novos projetos, ficar mais tempo com a família. E tempo é dinheiro, né? É, eu tive uma discussão, eu escrevi um livro um tempo atrás chamado Mais Tempo, Mais Dinheiro, em parceria com o Cristian Barbosa, que a gente questiona essa questão de tempo ser dinheiro. Na verdade, tempo bem organizado resulta em dinheiro. Dinheiro bem organizado nos faz poupar tempo. Então, tempo é dinheiro, desde que a gente saiba usar muito bem, as duas riquezas de maneira distintas. Exatamente. Eu sou muito organizado para viagens, né? As pessoas... Vem aqui um especialista em dinheiro, mas, na verdade, eu sou especialista em viagens, em férias e, nos tempos, nos momentos livres, eu cuido do dinheiro, eu estudo sobre dinheiro. Mas eu tenho os checklists prontos. Para a próxima viagem, eu tenho que checar passagem aérea, passagem aérea pagando com milhas, passagem aérea comprando com antecedência, aluguel de carro, as várias possibilidades, hotéis, enfim, listas que ficam meio que padronizadas. Só que nossa vida não é tão padronizada. Nós temos uma rotina que... Me lembrou muito um vídeo do Mário Sérgio Cortelli, que ele fala que uma casa arrumada não é uma casa feliz, né? É uma casa que não recebe pessoas. Nossa casa é mega feliz. Nossa casa é mega feliz. Nós somos pessoas organizadas, mas nossa organização não é sinônimo de arrumação. Como organizar essa rotina? Bom, primeiro que eu super concordo que a casa tem que ter felicidade, a casa tem que ter vida, né? A gente tem que ter uma casa feliz, né? Ou seja, tem que receber amigos, não precisa se importar que vai desarrumar. Depois a gente dá um jeito, mas a gente tem que aproveitar cada momento também da nossa vida. Eu acho que os checklists, tanto listas, que nem eu falei pra vocês agora, super funcionam também. Então, o que vocês podem fazer, né? O que mais dá trabalho? O que você mais demanda tempo ali na casa, né? É o problema da bagunça? É o problema da limpeza? Então você vai colocar tudo isso também de forma de checklist mesmo, né? A organização quer dizer lista, né? Somos profissionais em férias, vamos ser profissionais em eventos também, né? Você é mais profissional na organização dessa bagunça que a gente tem que ser. Não, outra coisa também que funciona muito, produtos organizadores, né? Produtos organizadores, prateleiras, cestas, caixas, todos identificados, ajuda muito, não só quem organiza, mas todo mundo da casa. Então hoje no mercado tem uma infinidade de produtos organizadores maravilhosos que ajudam a manter a casa em ordem e isso é praticidade, né? Mas também você não precisa gastar muito pra organizar. Você pode improvisar com o que tem em casa. Então você pode ir nos supermercados, tem caixas de papelão que você pode revestir essas caixas, assim, com sobras de papel de parede, que normalmente sobra alguma coisa. Então você pode organizar, decorar de uma forma bonita, charmosa e gastando pouco. Eu acho que nesse ponto nós temos uma boa dica, que é a etiquetadora que nós temos em casa, né? Trabalha muito a etiquetadora? Bastante. Eu acho que o Mércio do bastante, até quando a gente mudei de funcionário em casa, é etiquetado, manga curta, manga longa, porque elas chegam e misturam tudo. Então você chega lá, você sabe onde você vai pôr a camiseta de cada manga curta, manga comprida, conjuntinhos, né? Então ajudou tudo. E serve até pra papelada, assim, né? Nosso escritório é todo etiquetado. A etiquetadora acho que é o que mais funciona lá em casa, ó. E tem recomendações práticas do ponto de vista da segurança financeira, que, por exemplo, você tem que preservar o seu nome, não jogar documento no lixo de qualquer maneira, triturar os documentos, arquivar documentos que devem ser arquivados por questões de comprovação, contas pagas, impostos. Se eu tiver que guardar no meu escritório, em pastas, todos os comprovantes de pagamento de imposto recolhido que eu tive nos últimos impostos, 10 anos, ficaria um espaço incrivelmente grande. Então uma estratégia que a gente adota é de separar em arquivos mortos, em pastas grandes, algo que vai ser descartado no futuro. Então se esse imposto tem que ser descartado daqui a 10 anos, então tá lá no envelope escrito descartar em 2027. E aí pensando numa rotina de uma vida em transformação, eu acho que uma casa organizada, como eu falei, não é necessariamente uma casa 100% arrumada, mas uma casa preparada para, se for para receber pessoas, uma decoração que seja adequada a isso, né? Pensando que coisas podem quebrar, que crianças vão se movimentar, que você vai servir uma refeição na mesa, mas tem que tirar rapidamente e pôr num canto para servir a sobremesa. Então isso é um cuidado que a gente tem, e apesar de não ter a casa exatamente arrumada o tempo todo, a gente recebe as pessoas com certo conforto, só que seria muito curioso as pessoas darem uma olhada como fica o meu escritório no fim de semana, que recebe toda a bagunça da sacada das crianças, os brinquedos vão para lá e na segunda-feira saem de volta, porque também não dá para ter espaço para tudo. Espaço suficiente, é difícil. Nós encaramos essa questão da bagunça em algumas situações, como sendo o preço a se pagar para aproveitar melhor alguns momentos. Poderíamos tirar alguns sábados de arrumação em casa. Não vale a pena, não. Não, no final de semana é para ficar com a família. Os sábados são sagrados. Com certeza. A casa ficou bagunçada e nós fomos a um parque, no assunto da nossa casa de campo, mas para compensar essa bagunça que vai se acumulando um pouco ao longo do tempo, a gente tira o fim do ano sempre, naquela semana entre o Natal e o Novo, às vezes antes do Natal, a gente tira dois ou três dias que já fazem parte das nossas férias para dedicar a arrumação da casa, a arrumação do documento. Reorganizar para o novo ano, todo mundo aproveita o fim de ano para fazer isso, a gente não é diferente. Mas o que dá para fazer também, dá para a gente fazer um pouquinho a cada dia, porque eu sei que a casa é enorme, tem gaveta, tem roupas, mas se a gente criar um hábito de organizar, 15 minutos por dia organizar uma gaveta, no outro dia organizar uma parte do armário das roupas, é um trabalho mais formiguinha, mas também traz resultados maravilhosos, porque se a gente organiza a casa de uma vez só, é um desgaste, é um cansaço. É que criança está crescendo, então toda hora, troca de coleção, de roupas, você troca mais fácil. Então, o armário deles é impecável, né? Aí, Gustavo, mais roupas para trabalho, então você sabe que você tem que, ah, começa o ano, o que a gente faz mesmo na casa, sabe? Assim, decoração que está também fora, brinquedos, porque afinal de contas vai chegar brinquedos novos, né? Em dezembro. Então, precisa tirar. Exatamente. Livros novos, começo do ano chega, e aí precisa tirar os livros antigos, né? Então, a gente faz da casa no final do ano, mas essas pequenas coisas, acho que acontecem. Com certeza. Agora, essa organização pessoal é uma questão meio que artesanal, são habilidades que a gente desenvolve. Eu devo procurar uma personal organizer, eu devo aprender sobre dicas, as dicas que a Rafa coloca lá no canal, Organize Sem Frescuras, são suficientes? O que você recomenda para quem quer ter uma vida mais organizada? Para onde começar? Eu acho que começa com a gente. Primeira coisa, a gente tem que se organizar antes, para depois a gente planejar a organização da nossa casa. Aí fica mais eficiente, e você vai ver que traz tanta coisa boa, que você vai pensar duas, três vezes, antes de você tirar aquele determinado, deixar ali jogado. Então, são hábitos que a gente vai criando ao longo do tempo, mas é possível, todo mundo pode se tornar uma pessoa organizada, organizada, não é toque, pelo amor de Deus, toque já é uma coisa muito além, mas tem pessoas que falam que é toque, não é toque. Você envolve todos da casa, nessa organização. Exatamente, e o mais legal, para quem tem criança, que nem vocês têm criança, é você poder ensinar esse hábito desde cedo, porque hoje um adulto que não é organizado, que a vida está um caos, já vamos pensar que a bagunça já tomou conta da vida dela, fica muito mais difícil ela começar tudo de novo, criar esses novos hábitos. Se você ensinar as crianças desde cedo, com certeza ela vai ser um adulto melhor, eu posso dizer isso de verdade. Bom, nas finanças, a melhor educação é a educação pelo exemplo. É, vale o que eu já falo, na educação financeira das crianças, não há maneira melhor de se educar do que pelo exemplo do que se pratica em casa. E, na verdade, se enriquecer é uma questão de escolha, pode-se dizer que organizar-se também é uma questão de escolha. Rafa, muito obrigado pela sua participação. Se você curtiu o conteúdo da Rafa, curtiu as nossas orientações, curta o vídeo, compartilhe com as pessoas queridas, com as pessoas que precisam de organização, aquelas que são organizadas demais também. E inscreva-se no canal da Rafa também, Organize Sem Frescuras, está lá no YouTube, está no Instagram também. Obrigado mais uma vez, Rafa. Obrigado, Adri, pela participação. Foi um prazer estar com vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho